Edson, Mardone bateu pra frente, a bola ajeitada ali pelo Bruno Costa Robert arranca, lá vem Fluminense, a bola pro Lucas, bateu de primeira GOOOOOOOL O do Fluminense, Lucas Gomes, camisa 32 Abre o placar aqui em Bacachá, o torcedor tricolor comemora Na velocidade, no vacilo da defesa do Boa Vista, do Bruno Costa com o Edmário O Fluminense tomou a bola, partiu na velocidade E aí a bola chegou, olha só o Robert brigou, ganhou o garoto E já meteu uma linda bola pro Lucas Gomes Chegou batendo, chega a tocar na bola o Dida, mas a bola vai pro fundo do gol 1 pro Fluminense, 0 pro Boa Vista Primeira vez que o Fluminense teve espaço pra usar a velocidade, né? Ele domina a risca de longe o Edson O goleiro espalmou, sobrou do Lucas Gomes Fred! GOOOOOOOL 1 do Fluminense Fred, camisa número 9 7 minutos do segundo tempo O Fluminense amplia Lucas Gomes pegou o rebote, alimpando o Fred, deu um biquinho E mandou pro fundo do gol, teve reclamação ali de impedimento, né? No momento do chute, né? Do Lucas Gomes Lance legal, legal, legal Jeff Silva dava condição ao Lucas Gomes E o Lucas pegou a sobra e o Fred, né? Chegou ali, ó É artilheiro, né? Biquinho na bola Artilheiro do Carioca Cinco gols agora o Fred E o Fluminense aumenta pra 2 a 0 Fluminense tentando o terceiro gol A bola rolada pra trás, ameaçou bater Vinícius arrumou, bateu, tem rebote GOOOOOOOL O do Fluminense Giam, camisa número 7 E a festa dos jogadores do Fluminense abraçados Festa do torcedor tricolor nas arquibancadas O Fluminense liquida a fatura Giam pegando o rebote Depois do chute do Vinícius, a bola bateu no Rafinha, voltou pro Giam E aí o chute foi no cantinho Fora do alcance do Dida O Fluminense vai confirmando a vitória Aí a galera Aí os jogadores comemorando, abraçados juntos Uma rodinha pulando Pra comemorar 3 a 0 Pra cima do Boa Vista